Janelas pelo mundo. O que você vê da sua janela? Eu vejo pela minha janela meu gato de coronavírus, que é por causa dele que a gente está preso nessa quarentena. Eu vejo da minha janela os cientistas descobrindo a cura do Covid. O céu azul, o arco-íris e o surgimento da cura do Covid-19. Cachorro, parque e gente andando. Eu andando no meu cavalo, sem me preocupar em ficar doente. O que jogou por mim andando é um mundo maravilhoso por o Covid-19. É um mundo que todos nós podemos se encontrar, se abraçar e que todo mundo que é livre dessa pandemia. Temos um convite a todas as crianças da América Latina. Desenhe o que você vê da sua janela com o estilo e a técnica que você mais goste. Sua obra será parte de uma mostra junto com de muitas outras crianças de todo o continente. A coisa mais importante de toda essa iniciativa é ter o olhar da criança nos trazendo mais sensibilidade, mais leveza. E o legal de ver no resultado é que, além da janela externa da casa, o que se abre nos desenhos são janelas interiores. E isso é uma lição para todos os adultos. Enviou seu desenho pelo e-mail tvsenado.leg.br Ventanas ao Mundo Nasceu como uma iniciativa do canal Pacapaca, que é a primeira señal educativa e pública infantil de Argentina. Preocupados um pouco por acompanhar os jovens e as crianças durante a cuarentena. E, finalmente, também começou a volar e a transitar por América Latina. E, através da TAL, a rede de televisores públicas de América Latina, Invitamos aos países membros da rede, A que também fizeram extensiva a invitação aos jovens e chicas de seus países. Janelas pelo Mundo Uma iniciativa do Pacapaca com o apoio do Unicef e da Rede TAL